Mas antes, a gente vai pro nosso destaque internacional, certo Vini? É hora dele, do nosso destaque. Os Estados Unidos hoje, como o Paulo Figueiredo bem adiantou aqui, estão indo nas urnas hoje pra definir a composição do Congresso americano e avaliar o desempenho do presidente americano Joe Biden direto dos Estados Unidos. A informação chega com o Tiago Américo. Nestas eleições históricas aqui nos Estados Unidos, estão em jogo 435 cadeiras da Câmara dos Representantes. Outros 30 assentos dos 100 existentes no Senado americano também serão renovados. Além disso, estão na disputa 36 governadores. Todos eles começarão o mandato no dia 3 de janeiro de 2023. O partido de Donald Trump aparece bem cotado nas pesquisas. Os republicanos podem conquistar 10 das 25 cadeiras na Câmara dos Representantes e garantir assim a maioria. Mas o Senado Federal, segundo ainda as pesquisas, segue indefinido. Diferentemente do Brasil, as eleições americanas são conhecidas também pela demora na apuração dos votos. É bem possível que o resultado saia somente no sábado que vem. Geralmente, há atrasos em estados como Arizona, Nevada, Pensilvânia e na Califórnia. A Califórnia, por exemplo, recebe votos pelos Correios até hoje. Ou seja, isso ajuda a demorar na contabilidade. Cerca de 154 milhões de americanos devem votar nesta terça-feira. O pleito deste ano se tornou um dos mais caros da história dos Estados Unidos, com uma estimativa total de gastos de cerca de 16 bilhões de dólares. Mesmo as pesquisas mostrando a força dos republicanos nestas eleições, os candidatos do partido de Donald Trump insistem em repetir teorias de que as urnas não são seguras e que as eleições de 2020 foram roubadas. Vale lembrar que houve uma série de investigações feitas por advogados eleitorais, dos próprios republicanos e recontagens de votos. E a justiça americana considerou a vitória de Biden limpa. Donald Trump já deu sinais de que vem para uma disputa em 2024. Em um comício em Ohio, Trump disse que faria um anúncio oficial na próxima terça-feira, na Flórida. Por sua vez, Biden, que enfrenta uma popularidade abaixo dos 50%, afirma em discursos que deve haver respeito à democracia, ao voto e às instituições. Além disso, o presidente americano e os democratas têm um compromisso público com o direito ao aborto, a restrição ao uso de armas, a agenda climática e o acesso à saúde aos mais pobres. Já os candidatos de Trump prometem liderar uma luta feroz contra a inflação, a imigração, o crime e contra atletas transgêneros. Alguns candidatos republicanos querem cortar a ajuda americana à Ucrânia. Eles também planejam acabar com o trabalho da comissão parlamentar que investiga o ataque de janeiro de 2021 ao Congresso por apoiadores de Trump. Dos Estados Unidos, Tiago Américo. Muito bem, Paulinha. E o novo chefão do Twitter, Elon Musk, está pedindo voto, é isso mesmo? Nossa, ele não para, né? O amigo do Paulinho Figueiredo, Elon Musk, também conhecido como dono, o novo dono do Twitter. Ele saiu... Oi? Não, eu queria um segundo, porque assim, esse VT do Tiago Américo, você me desculpe. Que vergonha. E é o segundo que ele faz, que é uma vergonha. Uma vergonha, absolutamente vergonhoso. Ontem ele disse que seis ou sete pessoas tinham morrido na tal da invasão do Capitólio. O próprio The New York Times já desmentiu esse tipo de coisa. Dá pra gente ter um correspondente que fica lendo o New York Times. Ô, Paulinho... Aliás, se lê esse o New York Times... Paulinho, deixa eu só te pedir uma coisa. Deixa eu só te pedir, você sabe do respeito que eu tenho por você. Qualquer tipo de indignação da sua parte com a reportagem jornalística da Jovem Pan, pegue o telefone e fale direto com a direção. E aí a gente vai seguindo com o programa. Aqui não é ambiente pra gente ficar discutindo isso. Eu avisei que eu ia falar no ar. A direção tá sabendo que eu vou falar no ar. Eu sei, mas isso não é certo. Não, não, não. Fala direto com a direção. Aqui não é lugar de falar isso. Desculpe. Não, Palmat, isso é um absurdo. Não é, Paulinho, não é. Não, não é. É a diversidade da nossa emissora que permite que a gente coloque as coisas no ar. Esse VT foi a desinformação. Eu jamais, por exemplo, eu jamais se você falasse algum tipo de besteira no ar, se você falasse algum tipo de besteira no ar, eu jamais colocaria isso. Eu quero que você me corrija. Não, de maneira nenhuma. Eu não faria isso porque eu acho que existe uma questão de ética profissional nisso. Não, não, eu não acho. Não vamos entrar nessa. É respeito ao público. Não, não vamos entrar nessa. Você é um puta cara do bem, você sabe disso. É respeito ao público. Não, não, eu tenho meu compromisso com a verdade, Paulo. Eu entendo. Quando cometem uma justiça e verdade contra você, eu sou o primeiro a sair em defesa. Eu entendo. Mas isso que foi dito hoje no ar, não é verdade. Eu entendo. Simplesmente não é verdade. É de respeito ao nosso público. A gente vai passar. Deixa eu só... Vamos só organizar aqui. Aqui você não tem crise em relação a tempo de fala, em relação a pedido de palavra. Você sempre vai ter a oportunidade de falar. Eu só queria que a Paulinha pudesse complementar essa questão do Elon Musk, para que a gente volte. E aí você traz o seu ponto de vista em relação ao que foi dito pelo Tiago Américo. Vamos lá. Vamos lá.